Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sexta-feira. No ar, o programa que tem começo, meio e fim. Diferente de um meizinho aí que só começou e não acaba nunca. Sim, janeiro, estou falando de você. Ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Bom dia, mais que especial para a nossa audiência. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência, para você que está conosco de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia e 45h. E também para você que está nos acompanhando na reprise das 17h até as 18h45. Ontem eu tive o privilégio de nos assistir às 17h30min. Olha, você estava onde? Que bagunça é essa que você faz nesse programa? Eu? É um programa sério, para levar informação, para levar o povo de Três Lagoas a ficar bem informado. Eu faço bagunça. Você não. Que dia é hoje, por favor? Quem vai para o RH aqui mais vezes? Você que está aí no sofá da sua casa, você sabe, né? Quem que passa mais vezes no RH aqui? O que você falou? Que dia é hoje? Hoje é 20... Nossa, hoje é... Hoje é 72... O que adianta ser sexta-feira se a conta já está no 0,0? 72 de janeiro. 72 de janeiro. Barbaridade. Não acaba, né? 26 de janeiro, já gastei o meu salário do mês e os três próximos meses já gastei. E o mês ainda insiste em... É porque esse ano só vai ter janeiro, amigo. É só janeiro. Só. Oh, meu Deus do céu. Bom, vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Olha só, seleção de futebol de base aqui de Três Lagoas é destaque no torneio nacional. Olha que orgulho. Tem exato, mandou que tem exato, né? Pois é. Quem chega agora é a nossa repórter Ana Cristina Santos. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre alunos da Escola Geomap que foram aprovados no curso de Medicina e também Direito da UFMS. Já já todos os detalhes. Que legal, hein? A galera passando no curso de Medicina de uma escola pública. Viu? Prova que é possível sim. Mas vamos para o setor policial. Sempre, né? Circuito de Câmeras registra tentativa de furto no centro da cidade. O cara de pau do ladrão chega na cara limpa, ó. Ai. Que absurdo. É um ano de tempo. Destaque das ocorrências policiais com Alfredo Neto. Olá Israel. Daqui a pouco iremos falar de furtos. Furtos registrados em Três Lagoas e um registro incrível da ação criminosa de um cidadão que não se importou em estar sendo filmado e está em uma avenida movimentada na tentativa de arrombar, invadir e furtar produtos de uma loja. E ainda iremos falar de contrabando. Mais de 180 mil reais foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária Estadual e pelo canil do 2º Batalhão de Polícia Militar durante uma operação em Brasilândia. Daqui a pouco todos os detalhes. Obrigada Alfredo. E olha só, o shopping popular vive ostracismo. Expectativa, né? É o novo camelódromo. Nossa. Pois é. Quem chega com seu destaque é o nosso repórter Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. O FMS publicou um edital de concurso público onde tem sete vagas para professores aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Muito bem. Ainda hoje no TVC vamos saber aí, né, dos cursos como o próprio Emerson falou aí da Universidade Federal. Mas, mas, o que eu estou reclamando, vem aqui, dá a mãozinha para o Titio aqui, que o Titio quer chamar você aqui. Preste bem atenção neste número aqui que eu vou colocar na tela. Tá. 67-3509-7500. Obrigado, querido Ivair. Porque, segunda-feira, nós iremos sortear... Nós, eu e você. Nós, eu e você. Iremos sortear o primeiro IPVA. Eita. A gente pode ligar para a pessoa? A gente podia ligar, né? Tipo assim... Mas, o que eu estou... Mas, o que eu peguei hoje, o celular, está até ali. Abri o WhatsApp, não vi uma foto sequer. Ah, é? Do IPVA? Ah, mas acho que o pessoal já deve ter pagado alguns. Ah, já pagou? Sim, à vista. Ah, não é que... Quem já pagou, né? Infelizmente. Corre, manda aí a foto do seu IPVA, porque, segunda-feira, nós iremos sortear aí o pagamento à vista. Está, junto com a frase... IPVA. Ai. IPT. Ui. Ai. Ó. Segunda-feira. Eu quero ligar para a pessoa. Oi, Magno, tudo bem? Olha, você foi o grande sorteado aqui da nossa promoção Ano Novo Contas Novas. Eu quero ver. Pede a armação para ele. A armação também? Ah, mas aí tem armação. Só para não esquecer. Não esquece da armação do Israel. Gente, segunda-feira, nós iremos sortear o IPVA. Então, manda para a gente a foto do seu IPVA com a palavra IPVI. Ai. Certo? E, ó, custa nada tentar, meu amigo. Vai que... Se você não tenta, você não tem nem 1% de chance. Então, bora participar. Você tem a chance. Exatamente. 3509-7500. Aproveita, ó. Você vai pegar o seu IPTU, o seu IPVA, vai tirar aquela foto, vai mandar aí embaixo. Você já manda o bairro que você está assistindo a gente. Já, né, conversa aqui comigo, com o Israel, com toda a nossa equipe do TVC agora. E também participa aqui, né? A gente tem muita oportunidade e informação aqui de Três Lagoas e região. Então, através, deixa o WhatsApp, 3509-7500. Ah, Israel, ah, Mari, mas eu fico mais no Facebook. Ah. É o lugar certo. Três segundinhos, vai no WhatsApp e manda. Não, mas se fica mais... É. Mas aí, para participar da promoção, é só no WhatsApp. Agora, para interagir conosco... Ah, sim. No Facebook. No facebook.com.br.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Isso mesmo. Por lá, você vai curtir, comentar, compartilhar, interagir, palpitar aqui nas nossas informações. Fique à vontade. Coloca a cidade, o bairro, a região que você está nos assistindo. Se tem aniversariante aí nesse final de semana, já manda a localização para a gente também. Sextou, Israel. Entendeu? Sextou. Sexta-feira a gente gosta disso, sabe? Energia, pessoal participando. É isso. Que energia boa, dona Mari, verdade. Está desde segunda-feira com essa energia contagiante, né? Que bom. Eu vendo os seus stories. Ai, aniversário do Guereroba. As amigas que chegou de viagem. A noite do estresse. E está ali só destampando, entamando. Não, mas ainda não é assim, né? Que eu não ganhei na Mega Sena, infelizmente. Estou tentando o MS Cap, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco. E eu sinto muito em te dizer, mas o Cleito vai trazer a camiseta para mim primeiro. E é isso. Muito bem, dona Mari. Vamos que vamos, porque hoje o programa está repleto de informação, entretenimento e, claro, a sua participação. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Volta às aulas, lojas de... Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de... Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades, Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelinha até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. Aqui na Verticlora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticlora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, Robert Flora! Bem, Robert Flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, com nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E nesta sexta-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 18 graus e a máxima chega aos 33 graus. Ontem, no início da noite, choveu em alguns lugares aqui de Três Lagoas, né? Em outros, o tempo só formou, deu aquela ventania, mas não choveu. Vamos agora lá fora, pra saber como que tá o tempo agora de manhã. Imagens de Alfredo Neto, que estava nas ruas aqui em Três Lagoas. Olha só, Três Lagoas é ensolarada, né? Quem diria que esses dias que nós passamos aí totalmente fechado e agora céu aberto aqui na nossa cidade, não tá aquele calor insuportável, mas também não tá frio, né? O final de semana, gente, tem previsão de chuva em áreas isoladas também. E a temperatura não passa dos 36 graus. Vamos conferir aqui, então, no nosso painel, pra saber como que fica o tempo e a temperatura no final de semana aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 19 e máxima de 36 graus. Em Água Clara, mínima de 18 e máxima de 38 graus. Ensolarada também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 37. Para Naíba, mínima de 19 e máxima de 35 graus. Inocência, mínima de 18 e máxima de 37 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Pois é, pancadas de chuva em áreas isoladas. Ontem, lá no IP, caiu um aguaceiro no início da noite, em compensação na área central, seco. Mas vamos falar agora de um programa que está sendo disponibilizado. Na farmácia popular, desde a última semana, absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade. Uma iniciativa que faz parte do programa de proteção e promoção da saúde e divindade menstrual do governo federal vai acabar com as dificuldades trazidas pela pobreza. Confira. Mais de 31 mil farmácias credenciadas em todo o Brasil estão aptas a distribuir o item de higiene ao público que tem direito ao benefício. Para retirar o absorvente, basta a pessoa apresentar a autorização emitida no aplicativo Meusus Digital e um documento com foto. Os que tiverem dificuldades em gerar o documento podem procurar uma unidade básica de saúde ou equipamentos da assistência social, como centro de referência em assistência social CRAS, centros POP ou equipes do consultório de rua para orientações. A campanha Dignidade Mestrual, um ciclo de respeito, começou a ser veiculada nesta semana na TV aberta, no rádio e em locais de grande circulação de pessoas em todo o país. Mais informações também estão na página criada pelo Ministério da Saúde. Entre as lagoas, 13 farmácias foram credenciadas pelo governo federal para distribuição dos absorventes de graça. Algumas são farmácias da rede pública e outras da rede privada. Entretanto, nas farmácias particulares ainda não há a distribuição. O gerente desta rede de farmácia, Paulo Luiz, explica como vai funcionar o programa na rede privada. A farmácia popular só é atendida com a receita médica. O paciente tem que passar pelo médico, o médico tem que prescrever qual absorvente, o absorvente, quantos que vai usar por mês para a gente poder atender pela farmácia popular. Ainda nem iniciamos, porque precisa ter um absorvente com um custo menor, porque o governo paga uma parte só. Às vezes, o absorvente que a gente vai entregar, só de imposto a gente paga mais do que o governo paga para nós. Então, não tem como a gente começar já em início fazendo isso. A gente tem que procurar uma distribuição desse absorvente que seja relativa ao preço que o governo paga para nós. Bem mais barato, até por conta do imposto que tem em Mato Grosso do Sul, para vocês conseguirem entregar, senão fica inviável. É, se a gente comprar, depende do estado que você compra, a gente paga 20% só do imposto, do valor de custo. E às vezes, um exemplo, às vezes a gente paga R$ 5,00 no absorvente e o governo vai pagar R$ 3,00 para nós. Então, não tem como a gente atender. Por isso que eles têm que passar lá pela rede municipal, o médico vai prescrever. Se não tiver no municipal, aí ele que vem para as farmácias credenciada, aí a gente vai ver se consegue atender. Na rede pública em Três Lagoas, os absorventes ainda também não começaram a ser distribuídos. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, disse que a secretaria está analisando como será feita essa distribuição. Para a vereadora Evalda Reis, que tinha apresentado um projeto com esta finalidade, o programa é uma excelente iniciativa. É com muita alegria que nós recebemos essa lei federal que garante de agora em diante a universalização do absorvente de forma gratuita nas farmácias, nos pontos cadastrados. E eu estou muito feliz, porque foi uma indicação que eu coloquei, não deu certo como indicação, como projeto de lei que nós colocamos, não deu certo como projeto de lei, colocamos uma indicação e nunca paramos de defender. Porque nós que trabalhamos com as pessoas em vulnerabilidade, sabe dessa necessidade, a mulher conhece essa necessidade. A menstruação, isso é da fisiologia da mulher, é natural da mulher. E hoje, quantas pessoas não conseguem, não têm acesso? E isso é uma questão de saúde pública. Então eu recebi com muita alegria, estou muito feliz e estarei visitando as farmácias cadastradas que estarão distribuindo os absorventes em Três Lagoas. A pobreza menstrual é um tema que ainda aflinge milhares de pessoas e influencia diretamente na evasão escolar. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que no Brasil, uma a cada quatro meninas faltam à escola durante o período menstrual e cerca de quatro milhões sofrem com privação de higiene no ambiente escolar, devido à falta de acesso a absorventes, banheiros e sabonetes. A vereadora Evalda Reis, que é professora e já foi coordenadora de projetos sociais, ressalta a importância do absorvente gratuito para quem não tem condições de comprar. Quantas mães, quantas meninas, como coordenadora de projeto social, aqui eu falo com conhecimento, nós recebemos meninas sem essa condição. Então, hoje, com certeza, essas famílias que são cadastradas no Cade Único, terá esse direito garantido com a lei federal. Então, isso para mim é uma satisfação, porque nem todo mundo hoje consegue ter cinco reais, dez reais no bolso. E um absorvente, no nosso país, ele é tributado com cerca de mais de 25% de imposto em cima. Então, não é um produto barato, um produto acessível para a população de baixa renda. Quem tem direito ao absorvente gratuito? Pessoas com idade entre 10 e 49 anos, idade considerada como fértil e que estão inscritas no Cadastro Único, o Cade Único do Governo Federal. Além disso, é necessário estar em uma das seguintes situações. Em situação de vulnerabilidade social extrema, com renda familiar mensal de até 218 reais por pessoa. Ser estudante da rede pública de ensino e de baixa renda, tendo como renda meio salário mínimo. Estar em situação de rua e para retirar o absorvente gratuito, é necessário apresentar a autorização emitida no aplicativo Meusus Digital e levar um documento de identidade com foto e CPF. Gostei deste programa, que a gente nem imagina, né? Já pensou o constrangimento dessas mulheres, dessas meninas, de não poder ter o dinheiro para comprar o absorvente? Muito bem, gostei mesmo. Espero que funcione, que atenda principalmente essas meninas. Ó, a Mari Verdam chega com um recado mais do que especial. Mari? Olha, Israel, eu não estou sozinha, viu? Aqui do meu lado, o Magno. Magno, muito bom dia para você. Bom dia, Mari. Tudo bom? Prazer aqui em fazer o primeiro, né? O primeiro merchan, o primeiro convite para o pessoal de casa sobre o Instituto Visão Solidária. É isso mesmo, Mari. Eu vim convidar todo mundo de Três Lagoas para participar do nosso evento, né? Nossa grande inauguração que vai acontecer no dia 6 de fevereiro, lá na João Carrato 208. E o IVS veio para trazer novidade, né? Ah, com certeza. Você que está querendo presentear alguém com óculos de sol, Instituto Visão Solidária a partir do dia 6 de fevereiro, que será a inauguração. Mas, quem sabe o pessoal já está com dinheiro no bolso agora? O aniversário já é esse final de semana, né, Magno? WhatsApp aqui na tela, você pode entrar em contato com eles. Olha, 67993195450. Como é que estão os preços lá? Então, preço de óculos solares maravilhoso. A partir de 79,99. Olha! Ou 129 ou 159. Todos com garantia, polarizado, proteção de UVA, UVB. Um preço acessível para todo mundo, né? Israel, você mesmo, Israel, que está me devendo um presente, está sabendo onde é. Vou só te lembrar, então, Israel, é Rua João Carrato, 208, no centro, será a inauguração. Mas você pode já pedir o meu óculos de sol de presente, Israel, nesse WhatsApp que está aqui na tela, viu? Já estou falando aqui, porque depois ele esquece, viu, Magno? Vou mandar umas fotos para ele já, para ele selecionar o que ele mais gostar para te dar de presente, tá? Perfeito, olha, e fala uma coisa, como é que está a ansiedade da equipe de vocês para essa inauguração? Porque eu que quero dar uma passadinha por lá, já estou ansiosa. Tá, meu, viu? E deixa eu te falar, esse WhatsApp, a gente já tem mais de 400 pessoas confirmadas para a inauguração, porque o preço está muito acessível. Então, se você já tem a receita, se você já está aí preparado para comprar, mande a mensagem no WhatsApp, a gente vai te dar uma consultoria já, para no dia da inauguração você já saber exatamente aquilo que você quer. Você vai levar. Olha, gente, maravilhoso. Então, não perde tempo, se você está aí com pressa, está só passando, printa aí, né, printa aí se você está na nossa live, porque o telefone está aqui na tela, ó, já está aqui. Se você está assistindo, tira uma foto. Se você conhece alguém que precisa trocar de óculos, manda também esse WhatsApp, pede para entrar em contato com toda a equipe lá da Instituto Visão Solidária. O pessoal já está pronto, já esperando, né? Já está preparado, deixa eu avisar. Lembrando, procure o seu médico ou oftalmologista de confiança, faça a sua receita e trague para a gente. Manda uma foto no WhatsApp. Ou se você não tiver essa consulta, manda uma mensagem que a gente tem amigos, parceiros médicos na cidade que vai estar fazendo essa consulta com preço bem acessível também. Para a cidade, o que você precisa, e encontra aqui, ó, na Instituto Visão Solidária. Magno, muito obrigada, viu? Obrigado, Will. Que vem o dia 6 logo. Torcendo, viu? Estou ansioso. Israel Espíndola. Muito bem, daqui vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN com Gerson Wassoff. Meu amigo Gerson Wassoff, sexta-feira amanheceu, meu amigo, com mudanças no primeiro escalão do governo. Conta para a gente. Bom dia. Exatamente, Israel. Bom dia para você, bom dia para todos, aí de Três Lagoas também. Pois é, hoje nós tivemos a primeira entrevista coletiva marcada pelo governo do Estado em 2024, tá? E ela foi marcada aí para o governo apresentar aí um plano de ação para esse ano. E também, e principalmente, para o que nós já estávamos especulando aqui pela CBN Campo Grande, que são as mudanças no alto escalão. E, bom, vou levar para vocês, então, quais mudanças são essas, tá? Bom, a partir de agora nós tivemos uma mudança na Segov, tá? O administrador de empresas, Rodrigo Pérez, assume o lugar do secretário, Pedro Caravina, como secretário de governo e gestão estratégica. Então, nós tivemos por lá nessa manhã, o empresário, Rodrigo Pérez, estava por lá, disse que leva, então, a sua bagagem, a sua experiência como administrador, como um gestor para essa vaga, então, como secretário de governo e gestão estratégica. Bom, com essa mudança, o secretário Pedro Alei Calavina volta, então, para a vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele já havia sido eleito como deputado, o governador, então, fez o convite para ele assumir o secretariado, ele aceitou, assumiu, e agora, então, volta para o cargo como deputado estadual na Assembleia. Em breve, vamos nos encontrar com eles nas sessões plenárias por lá. Bom, com isso também, quem estava como suplente do Pedro Alei Calavina lá na Assembleia era o deputado João César Mato Grosso. Então, o deputado estava como suplente, agora vai ter que deixar o cargo como deputado, e o governador Eduardo Hílio já disse, então, que João César Mato Grosso agora assume como secretário adjunto da Casa Civil aqui de Mato Grosso do Sul. Então, ele continua ainda na área pública, continua ainda na área política aqui no Estado. E a última mudança, então, é na secretaria, na SEAD, na Secretaria Estadual de Administração. Quem está atualmente nesta secretaria é a Ana Carolina Nardes. Ela que é a nossa atual secretária já há mais de oito anos, e ela, então, vai deixar o cargo. Ela disse que é por motivos pessoais. Ela também estava lá no coletivo de imprensa. Disse que está deixando o cargo, nesse momento, por motivos pessoais, que já havia prolongado a sua estadia nesse cargo com mais um ano, a pedido do Riddle, mas que ela já queria um ano atrás deixar o cargo também. Ela também, que é advogada, quer, então, alcançar novos outros cargos, quer melhorar a sua carreira profissional, também como advogada, e também na gestão pública, onde já está, no serviço público, onde já está há mais de 20 anos. Então, ela quer realmente ir para outros objetivos profissionais nesse momento, e por motivos pessoais, deixa o cargo. O governador Eduardo Rilho ainda não disse quem vai ficar na Secretaria Estadual de Administração, não disse quem toma o lugar, a Ana Nardes, mas ele disse que, sim, vai junto a ela, então, em busca de um novo nome para ocupar esse cargo aqui em Mato Grosso do Sul. Essas são as principais mudanças que nós temos, por enquanto, no alto escalão do governo do Estado, e o governador ainda antecipou algumas outras mudanças também, mas também sem nenhum nome, por enquanto. Ele disse que até o Carnaval ele vai nomear mais três secretários adjuntos aqui em Mato Grosso do Sul. Um na Educação, um na Secretaria de Cidadania, e um também na CETESC, e a gente continua acompanhando toda essa situação. Eu estive por lá, nesta manhã, nós tivemos ali uma coletiva de imprensa com todos eles, todos os que eu disse nesse momento estavam pela manhã lá, quem também pode ver aí pelas imagens. Então, nós temos um relato de cada um deles, temos mais detalhes como vai ser o plano do governo do Estado para esse 2024, e todas essas informações já vão estar em breve lá no nosso portal em CN67, Israel. Mas, como você disse, temos mudanças já fechando a semana aí no alto escalão do governo. Tá certo, Gerson Vassoff. Deixa eu aproveitar agora a sua participação. Meu amigo, quarta, quinta e hoje, sexta-feira, nós amanhecemos aqui na região leste de Mato Grosso do Sul com temperaturas de outono. na quarta, 20 graus, na quinta, 19 graus, e hoje pela manhã, 18 graus. Eu tive a honra e o prazer, inclusive, vou até mostrar aqui, de poder usar uma camisa de manga longa, coisa que eu não fazia isso há tempos, porque desde outubro estávamos sofrendo com aquele calor extremo. Aí eu te pergunto, e aí na capital, também está amanhecendo um pouco mais gelado com esse clima de outono, ou não? Olha, Israel, comparado com as temperaturas das semanas anteriores, aqui em Campo Grande, realmente está mais fresco. Mas, comparado aí com Três Lagoas, nós ainda estamos no calor aqui em Campo Grande, as altas temperaturas aqui, pelo menos acima de 28 graus, foi o que se manteve durante toda a semana, e hoje também não está sendo diferente, hoje nós temos máxima esperada de 30 graus, mínima de 19 graus, nesse momento 28 graus aqui em Campo Grande, solzão lá fora, e também esperado para o final de semana, é mais ou menos nessa margem de 30 a 33 graus de máxima. Então, nós não tivemos ainda baixas temperaturas ao amanhecer aqui, como você disse, aí em Três Lagoas, 18, 19 graus, nós não tivemos isso aqui ainda. Então, comparando com vocês, nós estamos no calor aqui em Campo Grande. É, meu amigo, são as diferenças, né? Agora, neste momento, já estamos nos 30 graus, os termômetros estão em elevação, a máxima para hoje é de 31, a Mari já falou aqui para nós a previsão do tempo, mas o que chamou atenção realmente foi esse amanhecer aí nesses últimos três dias, e confesso que foi um amanhecer bem gostoso para quem pode ficar na cama, aquela inveja, né, de poder puxar uma cobertinha e dormir aí um pouco mais. Fico na torcida para que amanhã, sábado, me afoga, viu, seu Natan? Ô, Glória, amanhã chegou o grande dia. Posso também fazer esse friozinho para dar uma alongadinha. Mas agora, do jeito que as coisas é, né, Gerson? Vocês sabem como que é, né? Só porque me afoga amanhã, às seis da manhã, já vai estar fritando, 39, certeza. A Mari Verdeira já está até torcendo ali, olha lá a cara dela, torcendo para estar aquele carro. Ai, ai, ai. Gerson, obrigado, meu irmão. Bom final de semana para você, um bom descanso. A gente se vê na segunda-feira. Valeu, Isão. Eu vou deixar vocês com uma frase que eu escutei, aproveitando a sua deixa aí. Tem uma frase muito boa que é, Deus faz o dia perfeito para a gente ficar em casa, é a gente que teima em levantar para trabalhar. Bom trabalho para vocês aí até segunda-feira. Ai, ai, ai. Isso é verdade, né? Só que Deus está colocando os dias perfeitos no dia de semana, quando o pobre tem que acordar para trabalhar, infelizmente. Vamos para cá, a gente segue com o TVC agora dessa sexta-feira, trazendo informação, levando para você aí também um pouco de entretenimento. Gente, nós já estamos no final de mês, o janeiro, que é marcado aí pela campanha do janeiro roxo, mês de conscientização sobre a ranceniza. Neste domingo, uma importante data, celebra aí para reforçar a importância de se conhecer mais sobre a doença. confira na reportagem do Ernst William. A ranceníase é uma doença crônica e infectocontagiosa. Ela ataca principalmente a pele e o sistema nervoso. A contaminação ocorre pelas vias respiratórias. Uma pessoa precisa estar exposta a uma grande carga de bactérias por um período prolongado até que elas comecem a agir no organismo. Em muitos casos, o sistema imunológico age imediatamente e elimina as bactérias de forma imediata, como explica a dermatologista Maria Angélica Gorga. Seu organismo pode ter duas vias. Ou você vai... A maioria de nós somos assim. Nós vamos destruir essa bactéria, fazer uma defesa permanente e nunca vamos ter a doença. Então, assim, a gente chama de fator natural, o fator N. Então, muitos de nós já entramos em contato e não vamos desenvolver a doença. Não é altamente... Só de você conversar com uma pessoa que tem a doença vai pegar. Isso é um ponto importante, né? Outro ponto é que quem vai pegar uma parte das pessoas vai depender muito da defesa que ela vai fabricar. Então, ela vai fabricar uma defesa, mas uma defesa não importante como essa que nós falamos. Então, o que vai acontecer? Ela vai, a algum tempo da vida dela, desenvolver a doença. Pode ser logo ou pode demorar até 10 anos para aparecer os sintomas. Esse que é o problema da rancenise. A dormência e a falta de sensibilidade em regiões onde há ligações do sistema nervoso, como braços e pernas, é o primeiro sinal de que a pessoa pode estar infectada pela doença. As manchas brancas ou avermelhadas começam a surgir após um tempo, quando a bactéria evolui para a parte externa do corpo. Se elas durarem mais de seis meses, é mais um sinal de ranceníase. A doença, quando não tratada, pode prejudicar as funções motoras, como o movimento das mãos e pés, por exemplo. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido ocorre o tratamento da doença, como frisa a dermatologista. Tem um diagnóstico na família com rancenise, alguém, todas as pessoas de convívio, principalmente no lar, elas são examinadas, que a gente chama de contato, para ver se ela tem ou não a doença. se a gente não tem a doença, mas tem esse contato íntimo, agora existe um teste rápido que a gente faz para ver a defesa dessa pessoa, se ela tem propensão a desenvolver a doença ou não. Então, conforme o resultado do teste, a gente vai orientar, hoje você não tem nada, sintoma nenhum, mas tem que ficar observando durante cinco anos que pode aparecer a doença. A ranceníase é uma doença milenar, anteriormente conhecida como lepra e que por muitos anos não havia cura. Atualmente, com o avanço da ciência, quem desenvolve a patologia e faz o acompanhamento médico, pode se recuperar da infecção. Neste domingo, 28 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Ranceníase. Atualmente, 13 pacientes estão em tratamento contra a doença em Três Lagoas, segundo dados do Programa Municipal de Controle à Ranceníase e Tuberculose. O número de diagnósticos positivos também está sob controle. Nos últimos três anos, 38 pessoas foram infectadas pela doença. No ano de 2023, houve uma redução de 58% de infecções em comparação ao ano anterior. Apenas sete pessoas foram confirmadas com a doença. No Brasil, todo o tratamento está disponível de forma gratuita pelo SUS. Apesar do avanço no tratamento e a descoberta da cura, a ranceníase ainda é uma doença que sofre estigmas. Esse é um dos motivos pelos quais há a campanha Janeiro Roxo, que trabalha a conscientização sobre a doença. E a partir da década de 80 ficou melhor quando se juntou esses dois medicamentos. Então, assim, hoje, vamos falar em estigma. As pessoas estão mais esclarecidas, por isso, da campanha também do Janeiro Roxo, porque é uma campanha educacional também para combater o estigma da doença, mas, em certo ponto, ainda a gente vê. A gente vê em empresas, às vezes, mas, assim, ainda é um resquício daquilo lá que ficou atrás. Tanto que, no Brasil, não chama lepra por causa desse estigma. Mudou-se, teve uma lei que mudou para ranceníase, porque ranceníase é do sobrenome de quem descobriu a bactéria, que chama rancen. Por isso que chama ranceníase. Mas, no mundo todo, chama lepra ainda. Mas, no Brasil, mudou por causa desse estigma. Então, assim, melhorou em relação a estigma e tal. Ainda tem um pouco. Tem pacientes que, quando faz diagnóstico, fica muito abalado e tal. Mas, não tem porquê, porque é uma doença como qualquer outra. Você vai tratar e vai curar. Tá, então, recado. Gente, os comerciantes do Shopping Popular de Três Lagos aguardam ansiosos pela construção e, claro, a inauguração do novo camelódro, já que, no espaço atual, eles amargam prejuízos e poucas vendas. A reportagem, Ana Cristina Santos. Seu Ramão lembra bem dos tempos bons quando o Shopping Popular vendia muito e funcionava na calçada da Avenida Rosário Congro, no centro da cidade. Olha, hoje, infelizmente, está muito difícil para nós. No passado foi muito bom. Depois da pandemia para cá, aconteceu muitas coisas, diminuiu a venda. De modo geral, a população, o poder aquisitivo da população diminuiu por causa da pandemia. Então, aqui para nós está a mesma coisa. A gente viajava muito antes para comprar no Paraguai. hoje a gente não viaja a quadra, a gente vai para São Paulo fazer umas compras, mas bem devagar. A gente está conseguindo sobreviver aos poucos. Este é o atual cenário do Shopping Popular em Três Lagoas. Muitas lojas fechadas. No passado, se tinha muito movimento neste local, hoje se vê pouca movimentação e boxes fechados dos dois lados. Essa é a realidade do Shopping Popular de Três Lagoas, que desde 2011 passou a funcionar no prédio do antigo mercado municipal em frente à Lagoa Maior. Segundo a presidente da Associação do Shopping Popular, esse cenário se deu a partir da pandemia. Eu acho que depois da pandemia, nós sofremos essa queda nas vendas e agora o final do ano já foi assim bem fraco o movimento para nós, mas estamos firmes, vamos continuar esperando que melhore. O fechamento dos boxes no Camilódromo, segundo a Alessandra, se deve ao fraco movimento de pessoas e vendas no local. O pessoal não aguenta devido ao movimento, o pessoal não aguenta pagar os tributos, mais associação, então tem despesas e não vende o suficiente para estar cobrindo as despesas. Tem gente ainda que consegue se manter, faz um biquinho daqui e dali para poder estar se mantendo. O Shopping Popular de Três Lagoas conta com cerca de 100 lojas, mas cerca de 20 estão fechadas e outras funcionando com muitas dificuldades. Alessandra diz que muitos encontram dificuldades para pagar a taxa de funcionamento para a prefeitura e a taxa de manutenção para a associação. Ela diz que não tem como isentar os lojistas desses pagamentos. Esses tributos é como se fosse um imposto, né? A gente está num espaço público e por lei a gente tem que estar pagando os tributos devido ao tamanho do nosso espaço, né? Cada box tem uma metragem, né? Então eles pagam devido à ocupação, né? Porque o prédio era da prefeitura do município. A esperança de melhorias nas vendas está na construção do novo Shopping Popular na esplanada da NOB ao lado do prédio da Feira Central. É o que tem mantido alguns ainda lojistas, né? aguentando firme aí para que a gente vá para o novo espaço e a gente acredita que no centro a gente vê a movimentação da feira então a gente crê, né? Que vai melhorar bastante. Segundo a presidente da associação ainda não tem previsão para a inauguração do novo Shopping Popular mas as obras conforme elas serão inauguradas ainda neste ano. O novo Shopping Popular terá 158 box sendo 20 box para a praça de alimentação e também um espaço para estacionamento. A inauguração não nos foi passada ainda mas a gente passando lá a gente vê que já está bem adiantada as obras, né? Houve um atraso assim, atraso não uma pequena demora porque é licitação, né? E graças a Deus o nosso prefeito ele tem um apoio, né? Grande parceria com o governador do estado então tem ido rápido a obra agora eu acredito que esse ano ainda a gente consiga já ir para o nosso novo espaço. Apesar do camelódromo estar em frente à Lagoa Maior cartão postal da cidade o local não foi bom para esse tipo de comércio segundo Alessandra Algumas pessoas têm essa visão é um ponto turístico onde atrai bastante turista mas na realidade para nós no dia a dia é bom a gente estar no centro a pessoa vai no banco está por ali no centro da cidade já faz uma visitinha a feira também vai nos ajudar muito a feira a gente já vê que é bem movimentada a praça de alimentação então a pessoa acaba indo estar ali do lado já acaba dando um pulinho no shopping popular As facilidades através das compras online também contribuíram para a queda nas vendas no shopping popular Depois da pandemia as pessoas se adaptaram a vendas pela internet alguns lojistas ainda continuam fazendo as entregas então tem se mantido então eu acredito que o movimento depois da pandemia caiu devido a isso também Pois é eu também estou na expectativa eu gosto de ir lá no shopping popular vem cá eu vou falar com uma pessoa que entende de shopping popular uma pessoa que pensa no lugar que eu gosto do shopping popular cada é é itens é um negocinho dali um negocinho de cá um produtinho dali capinha de celular nossa não fala nisso você tem um celular só né tem capinha para 20 adoro cada dia que eu chego aqui ele entra com uma capinha diferente adoro não esse aí é o Leandro mas eu adoro também nosso amigo Leandro também muito bem mas eu gosto também tem muita coisa lá Mari Verdano vamos deixar um pouquinho o shopping popular de lado e vamos falar de Facebook vamos vamos o pessoal está compartilhando e curtindo e comentando a nossa live isso é isso eu quero saber então você que está aí do outro lado enquanto eu estou aqui tomando uma água Israel está aqui água é vida é a gente precisa né tomar uma aguinha não é só cerveja o horário não permite podia ser facebook.com.br jpnewsms facebook.com.br cultura tvc pode ir lá curtir comentar e compartilhar a vontade contar pra gente como vai ser o seu final de semana sua sexta-feira porque sextou você já trabalhou a semana inteira quem fez fez quem não fez olha só segunda-feira esse aí é um mineiro que tem por aí é pode olhar aí ó meio de minha vida vai eu ainda não vai eu falar meio de ai ó o chefe tá aí assistindo vai lá falar pra ele quem fez fez agora é só empurrar mas tem gente que não fala quem fez fez atenção em RH pode chamar que a bonita aqui não tá fazendo nada não vai fazer nada aqui ó tá bom pulseira de prata no próximo bloco tem atenção três lagoas não compre seu óculos ainda a rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar grande inauguração do instituto visão solidária dia 6 de fevereiro às 9 da manhã só no instituto visão solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de 49,99 venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã mais barato que ótica é só no instituto visão solidária volta às aulas lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas lojas de mochila juvenil costas de 39,99 por 24,99 caderno universitário 15 matérias de 32,99 por 21,99 mochila costas notebook só 69,99 parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões volta às aulas lojas de com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital cacemes de três lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no jardim primaveril mais informações pelo 3919 1100 quem ama cuida por isso a farmácia sete parma cuida de você leite ninho fazes o mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mili lovin care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove Talcão Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. De volta com o TVC agora, no quadro policial, Pulseira de Prata. Gente, um comércio no bairro Santa Lourdes, região aqui de Três Lagoas, acabou arrombado e furtado em Três Lagoas. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, conta para a gente aí mais este caso de furto. Bom dia. Felizmente, mais uma pessoa tem prejuízo por conta da criminalidade após esse comércio, onde foi colocado ali como se fosse um estúdio. Não deu para saber no boletim de ocorrência se era um estúdio de beleza ou academia. Mas o que a gente sabe é que esse estúdio foi arrombado por volta de 4 horas da manhã de ontem. E às 8 horas da manhã, assim que a vítima chegou para abrir o local, percebeu que a fechadura da porta de vidro estava danificada. E ao entrar dentro do comércio, percebeu que estava tudo revirado e faltavam alguns objetos. Esses objetos não foram relacionados no boletim de ocorrência. Tentamos procurar o contato desse estabelecimento para levantar o que havia sido subtraído, mas não encontramos esse número e nem o endereço correto. Mas o que a gente tem no boletim de ocorrência é que objetos foram furtados desse comércio. Ou seja, mais uma vítima levou prejuízo em Três Lagoas por conta da criminalidade que não dá sossego. Todos os dias temos ou comércio ou residência arrombados para serem furtados por usuários de entorpecentes que furtam os produtos para vender para receptadores e assim conseguir dinheiro para comprar entorpecentes se manterem no vício da droga. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil que, de acordo com o bairro ao qual foi colocado no boletim, é a Delegacia de Aia responsável pela região leste de Três Lagoas, onde são investigados casos registrados da Jari Mercante até o bairro Jupiá, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein, meu amigo? Vamos falar agora de apreensão? R$ 180 mil em materiais contrabandeados do Paraguai. Onde foi essa apreensão, Alfredo? Israel foi na MS-395 chegando em Brasilândia, rodovia essa que liga Brasilândia a Bataguaçu e é um dos principais corredores para o tráfico de drogas e também para o contrabando, já que em Brasilândia tem o acesso ali sobre o rio Paraná para Panorama, onde o pessoal tem acesso ao interior paulista, direto para Presidente Prudente e a região sul, facilitando a rota até a capital paulista. Um ônibus estava carregado aí com vários fardos de camisetas, bonés, óculos, relógios, produtos contrabandeados do Paraguai. O motorista de primeiro já foi confessando para os policiais que trazia contrabando aí, esse produto contrabandeado do Paraguai e que não havia nada de liso, além desses produtos que foram sonegados o imposto. O cão policial K9 Monster, do canil do 2º Batalhão da Polícia Militar, deu apoio para a Polícia Militar Rodoviária Estadual e não encontrou nenhuma droga ou armamento no veículo. Depois dessa operação, o veículo e os materiais apreendidos junto com o motorista foram trazidos para Tras Lagoas, aonde foram apresentados para o fisco para ser tomadas providências cabíveis e o caso será investigado pela Polícia Civil de Brasileira, Israel. Coisa, hein, tá aí as imagens do K9 em operação, né? Esse cachorro que é treinado, caso tivesse algum entorpecente ali no meio ali, com certeza ele iria encontrar. Alfredo, segura aí, tá? Segura um pouco aí, porque eu tenho um recado especial para falar para vocês. Meu amigo, ai, 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 hein? Domingão, isso mesmo, domingão, o Títulos de Capitalização MSK vai sortear no 4º Prêmio uma Rampage. É isso mesmo, essa picape da Rampage que é fantástica. Já pensou você com uma Rampage? Ah, mas eu não tenho dinheiro para abastecer. Calma, que além da Rampage você ainda vai ganhar 30 mil reais. Olha aí, só o Títulos de Capitalização MSK faz essa graça para você. Além do mais, tem o Giro da Sorte, tem motocicleta. Ah, meu amigo, confira. Para adquirir o MSK, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O MSK quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma Rampage mais 30 mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Super Giro, 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Rampage mais 30 mil. Olha, você deve estar se perguntando igual o diretor. Ah, mas essa aí é menor que aquela outra Ramp, né? Falei, essa aí é menor, porque o mercado de picapes está aquecido. Essa daí é uma picape pequena, para entrar num segmento médio, na verdade. Eu queria, viu? É bonito, eu também queria. Uma picape média mais moderna de toda a categoria. Topíssima. Então, compre o seu título de capitalização MSK, domingo, 9 da manhã. Viu, seu Natan? O senhor está chegando. Ah, lá, o SPK, né? Lá em São Paulo, o SPK. Mas aqui o MSK vai dar uma Rampage. Domingo, 9 da manhã, ao vivo, aqui na sua TVC HD. MSK é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. 20 pila. Já pensou? 20 reais. Até domingo e boa sorte. Com o pneu careca e parado numa fiscalização de trânsito, homem, homem de 18 anos não, né? Moleque de 18 anos. Fica todo brabinho, todo nervosinho. É, porque os agentes municipais de trânsito fizeram a parte dele de fiscalizar. E o rapazinho ficou ofendido. Nossa! Que homem brabo. Alfredo Neto, conta pra nós aí esse caso, meu amigo. Onde foi? Então, Israel, foi aqui na área central, na Avenida Antônio Trajano, aonde os agentes municipais de trânsito faziam ali a sua obrigação de cumprir a lei. Fazer cumprir a lei. Aonde uma motoneta de 50 cilindradas foi abordada pelos agentes e já de imediato o cidadão foi dizendo não tenho habilitação. Até então, os agentes estavam fazendo a fiscalização e foram averiguar o veículo. O veículo que estava com o pneu careca e foi informado aí a esse homem de 18 anos que o veículo seria apreendido por conta do pneu estar irregular. De fato, Israel, esse veículo, a motoneta, seja motoneta, 50 cilindradas pra baixo, bicicletas elétricas, elas não são obrigadas ao condutor ter a carteira nacional de habilitação na categoria A. Quem tiver na categoria A, pode pilotá-las. Quem não tiver, precisa da ACC, a autorização para conduzir ciclomotores, que são essas motonetas que têm até 50 cilindradas, que não ultrapassam aí os 60 km por hora e têm apenas 50 cilindradas. Como não tinha nem a habilitação, nem a ACC e o pneu estava careca, o veículo precisou ser rebocado, guinchado até o pátio do Detran. Aí o cidadão ficou nervoso, começou a xingar os agentes, xingou tudo quanto é nome, ofendeu ali os agentes que precisaram chamar a polícia militar, a qual autuou o homem pelo crime de desacato. E fez a condução do homem de 18 anos para a DEPAC, aonde foi autuado, e a motocicleta e a motoneta, aonde foi apreendida e segue presa no pátio do Detran. E para sair de lá, só após pagar as multas e regularizar a documentação desse veículo. E é claro, por alguém habilitado, ou com a CNH ou com a ACC, para poder fazer a retirada desse veículo de dentro do pátio do Detran. E agora, para o cidadão, ficou o boletim de ocorrência, esse inquérito que ele vai ter que responder por conta da ofensa praticada contra o agente municipal de trânsito, que caracterizou o crime de desacato, Israel. Que coisa, né? Eu fico impressionado com a capacidade humana, viu, senhor Alfredo? É, cada história... O primeiro cara comete o próprio erro. Comete o próprio erro. Os agentes estão para fiscalizar. Fez erro, meu irmão? Tem que pagar. A vida é cheia dos seus direitos. Só que assim como existem os seus direitos, também existem os seus deveres. É, ou está achando que só você que manda? Não. Se tem direito, porque você também tem dever. Agora, desacatar uma autoridade pública? Impressionante. Impressionante. Ó, Alfredo, muito obrigado aí pela sua participação, meu amigo, você já sabe, né? Sextou, meu irmão. Sextou, final de semana. O povo vai destampar tudo que tem direito. E ó, é trabalho para você, meu irmão. Espero que não, que seja um final de semana de muita paz, né? Aí também já pedi muito, né, Deus? Fazer o quê? Enfim, bom descanso, meu irmão. Bom trabalho para você também. A gente se vê na segunda-feira no Pulseira de Prato. Gente, rapidinho, tá? Uma água e eu volto com mais informação aqui do TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mini Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas, lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas lojas de lápis de cor sextavado Wave com doze unidades, só três e noventa e nove. Estojo adulto simples por onze e noventa e nove. Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Gels. Três peças de cento e cinquenta e nove e noventa e nove por cento e dezenove e noventa e nove. Parcelem até doze vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma RAM mais trinta mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro cinquenta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio uma RAM mais trinta mil. Isso mesmo. Uma RAM mais trinta mil reais. MSCAP. Ajude e concorra. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer quinze guerreiros. Quinze histórias de superação. Quinze motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante. De doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos. Brinquedos e centenas de brinquedos. Não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou. Ou lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas. E se preparar. Para o nosso sétimo reality show. Essa Honda é minha. Essa Honda é minha. E aí? Será que você aguenta? Gente, três alunos da escola estadual João Marjano Pinto Jomap, aqui de Três Lagos, foram aprovados para o curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Um dos mais concorridos da instituição. Cauane Carolina de Souza Bernardo tem 18 anos. É da turma do terceiro ano do ensino médio de 2023 da escola Jomap e foi a primeira colocada no curso de Medicina, com 60 vagas para o campus de Três Lagoas. E ela não está sozinha. Os colegas da mesma escola, Giovana Barbosa Muniz, de 19 anos, e Gabriel Viana, de 20 anos, também estão entre os aprovados em Medicina na Federal, um dos cursos mais concorridos. Além deles, outros alunos da mesma escola e de outras unidades de ensino público de Três Lagoas, também foram aprovados no vestibular da UFMS para outros cursos. Vinícius de Almeida Ferreira, de 18 anos, também é aluno da escola Jomap e ficou em terceiro lugar no curso de Direito, o segundo mais concorrido. Os resultados finais do vestibular da UFMS e da terceira etapa do programa de avaliação seriada, seletiva, ou passe, foram divulgados nesta semana. De acordo com a universidade, o curso de Medicina, campus de Três Lagoas, teve 2.370 inscritos, dos quais 2.119 para o vestibular e 180 por meio do passe. Do total de inscritos, 632 são de escolas públicas. Cauane Carolina de Souza ficou em primeiro lugar no curso de Medicina por meio do passe. Eu não achava que eu ia passar, sinceramente, sabe, era um negócio que eu não estava esperando. E abrir a lista e ver o seu nome lá é um negócio muito inexplicável, sabe, dá uma sensação muito boa. Eu fiz o passe. O passe é dividido em três etapas, tem a primeira, a segunda e a terceira, que você faz no final de cada ano do ensino médio. Aí eu fui lá e fiz todas as provas e depois eles fazem a somatória dessas provas e eles geram uma nota como se fosse a sua média final. Cauane conta que há dois anos se preparou para esse momento. Eu comecei a fazer cursinho quando eu estava no segundo ano do ensino médio, já para me preparar para fazer o passe, para mim ir bem nas últimas duas etapas. E aí no terceiro ano eu fiz mais um ano de cursinho. No segundo ano eu fazia um cursinho durante o período vespertino, então eu vinha para a escola de manhã e de tarde eu ia para o cursinho. E daí no terceiro ano, de manhã eu vinha para a escola, de tarde eu me dividia entre as tarefas da escola e do cursinho e daí de noite eu ia para o cursinho. Mesmo se dedicando aos estudos, Cauane não abriu mão do lazer também. Dava para conciliar, porque eu acho que assim, não dá para a gente sempre ficar estudando, estudando e não ter um momento de lazer, sabe. Eu acho que a gente precisa relaxar um pouco de vez em quando. Claro que nada, tipo, muito exagerado, mas um momento ali com seus amigos ou família faz muito bem. A aprovação dos alunos da escola Geomap no curso de medicina e também direito da UFMS demonstra a qualidade do ensino das escolas públicas. Mesmo estudando em escola pública, Cauane diz que é possível ser aprovada para cursos de universidades públicas, que são muitos disputados por alunos que estudaram em escolas particulares. Quem é estudante de escola pública sabe o quão difícil que é você fazer parte de uma escola que às vezes ela não é tão boa assim quanto uma particular, entende. Mas eu acho que tem muita gente com potencial dentro de escola pública e que eu acho que isso deve ser explorado muito melhor dentro das escolas. A mesma opinião tem a diretora da escola Geomap, Lourdes Nery. Sim, tá aí, né? Mostrou. Mostrou que o nosso ensino médio tá dando fruto e isso é fruto de um trabalho coletivo da escola, né? Quando eu falo escola, a escola é desde o porteiro, a cozinheira, inspetor, o pessoal da limpeza, secretaria, coordenação, professor, direção. É um todo, né? Cada um tem a sua contribuição. Aí vem a parte da família que faz a diferença, né? Aquela família que apoia, que dá condições, que incentiva e principalmente do aluno, né? Tá na mão deles. Depende deles. Às vezes a família quer, a escola quer. Se o aluno não quiser, não dá pra fazer milagre, né? Então, assim, pra mim o fator principal é o aluno. Quando o aluno se dedica, quando o aluno sabe o que ele quer, que tem compromissos, responsabilidade, que transforma... Eu quero isso, né? Provavelmente esses meninos que estão hoje conseguindo entrar no curso que eles escolheram, eles se abdicaram de alguma coisa durante esse percurso de estudo, se abdicou de festas, né? Provavelmente, enquanto alguns amigos estavam lá festejando, bebendo, eles estavam lá estudando. Não que eles não tinham uma vida normal, eles tinham uma vida normal, mas em algum momento eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Vinícius de Almeida Ferreira, de 18 anos, também é aluno da escola JOMAP desde o quinto ano e ficou em terceiro lugar no curso de Direito, o segundo mais concorrido da instituição. Foi um ano de preparação, né? Eu comecei cursinho também com a escola, tive esse apoio. Estudei aqui na escola um pouco, né? Estudei pelo cursinho só. Em casa ainda tive que tentar conciliar, mas foi um pouquinho complicado. Porque eu tinha que trabalhar de tarde, né? Aí de noite cursinho e de manhã escola. Trabalha é tarde, hein? Eu faço estádio com a professora daqui. Então, tipo, eu já estava encaminhado para o Direito. Vinícius cursou o Ensino Médio com o técnico na escola JOMAP. Foi quando despertou o interesse pelo curso de Direito. Na área do Direito de Família. Advogado? Advogado. Sempre quis advogar? Não. Eu tive esse desejo de advogar aqui com o curso técnico que a escola oferece. Desde o primeiro ano eu comecei o curso técnico de assistente jurídico e estou aqui. E aí gostou? Aí gostei do Direito e pretendi atuar. Aí agora me apaixonei. A diretora da escola JOMAP não esconde a felicidade em ver os alunos da unidade que comanda sendo aprovados para cursos de universidades públicas tão concorridos. É aquela sensação de dever cumprido, né? De que nós estamos no caminho certo. Vem consolidar o trabalho que a gente vem fazendo. Toda a equipe pedagógica, que não é algo do dia para a noite, né? Então a gente fica muito mais felizes em saber que esses alunos que estão conquistando o lugar na universidade pública, eles são nossos desde pequenininho. Então a base está sendo boa, né? Então assim, nós estamos muito felizes e as notícias apenas começaram a chegar. Nós sabemos que nós vamos receber outras excelentes notícias, né? Então nós estamos muito felizes. Gente, que bacana, que orgulho, né? Para quem não sabe, JOMAP é a minha escola em que eu me formei desde a primeira série até o terceiro ano. E eu também estou igual a Lurdinha. Estou muito feliz. Parabéns por esses alunos aí. São merecedores, viu? Ó, recado de agora é para você, Tres Lagoense. Exatamente. Porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses, gente. Ó, é isso mesmo que você está ouvindo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece um novo consulte e condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, agora vamos falar da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que está com o edital aberto para concursos públicos voltados a profissionais do magistério. São 26 vagas para todo o estado, inclusive para Três Lagoas. E este ano conta com novidades na aplicação das provas. O repórter Emerson William tem mais detalhes. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul publicou nesta semana um edital de concurso público para professores do ensino superior. Sobre este assunto eu vou conversar com a diretora aqui do Campus de Três Lagoas, Larissa Barcelos. Larissa, quantas vagas são aqui para Três Lagoas e para quais cursos serão destinados estes professores? Bom, aqui no Campus de Três Lagoas nós temos disponíveis sete vagas, das quais uma é para o curso de letras e as outras seis para o curso de medicina. E qual o salário para esses professores que vão fazer este concurso? O salário varia entre R$ 3.000 e R$ 11.000, dependendo da jornada de trabalho e da titulação. A respeito da titulação, todos eles precisam ter doutorado? Como é que funciona, na verdade, esta questão aí no concurso? O curso de letras, especificamente, está oferecendo uma vaga para professor de educação exclusiva com doutorado. Então, para essa vaga exige o título de doutor. E o curso de medicina está oferecendo seis vagas para especialista. Então, aquele médico, aquela pessoa que tem formação em medicina e que tem residência ou tem alguma especialização reconhecida pelo Ministério da Educação, por alguma associação brasileira de medicina ou pelo Conselho Federal de Medicina, pode estar se inscrevendo. Então, as seis vagas são para especialistas e uma vaga, que é destinada ao curso de letras, para doutorado. Quando os interessados podem se inscrever para o concurso? Quando vai abrir o período de inscrição? De quando até quando? Bom, as inscrições serão abertas no dia 29 de janeiro e elas podem ser realizadas no site da UFMS, concursos.ufms.br, até o dia 7 de março de 2023. Tem alguma taxa de inscrição? A taxa de inscrição é no valor de R$ 250,50. Pessoas que se encaixam em perfil específico podem consultar o edital e solicitar a isenção. Nós temos isso previsto no edital e tem os prazos também definidos lá para a solicitação de isenção dessa taxa. Mas, em princípio, as inscrições são no valor de R$ 250,50. Quando que serão as provas? Eu vi aí no edital que tem três etapas diferentes, que são etapas eliminatórias. Você pode explicar isso para a gente? A data e como que vão funcionar essas etapas? Bom, as provas serão realizadas de maneira inédita, vamos colocar, nos últimos anos, aqui no município de Três Lagoas. Então, essas sete vagas que estão no edital, que são para Três Lagoas, terão as provas realizadas aqui no município de Três Lagoas. As demais provas serão realizadas em Campo Grande. Então, é interessante frisar aí. Então, as provas serão realizadas aqui no Campo de Três Lagoas, de 4 a 7 de junho de 2023. E aí, a gente vai depois divulgar os locais de instalamento dessas avaliações. O concurso é composto basicamente por três etapas. Então, a primeira etapa é uma prova didática. No edital, nós já temos, para cada uma das vagas, dez pontos disponíveis, que serão sorteados durante essas etapas de seleção. Então, a primeira etapa, ela tem caráter eliminatório e classificatório e é uma prova escrita sobre um tema que vai ser sorteado no início dessa prova. E, em seguida, nós temos aí, para quem for classificado para a próxima etapa, uma prova didática, onde o candidato vai ter que abordar durante, no mínimo, 40 minutos um tema específico que vai ser sorteado ali, antes da prova escrita também. E, por último, nós temos a análise de títulos, que é classificatória. Então, basicamente, a seleção para pertencer à carreira do Magistério Superior é composta por uma prova escrita, uma prova didática e, depois, pela contagem de títulos. E já tem previsão para a convocação dos selecionados? Muito provavelmente, eles devem ser convocados ali no início de julho, para iniciarem o segundo semestre já conosco aqui na unidade. Certo, Larissa. Muito obrigado pelas informações. Então, o edital completo você pode conferir no nosso portal também, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson, por trazer a informação direta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com as vagas, inclusive, para o Campus Três Lagoas. Vamos de Facebook? Vamos, mas antes, eu quero mandar um beijo. Olha aí. E um abraço para uma pessoa muito especial que está aqui em Três Lagoas. Israel Stringer. Não, meu querido. Não. Hamilton, meu amigo. O Hamilton. Um beijo para você. Estava morrendo de saudade. Agora você não vai ter paz, tá? Olha aí. Eu já estou aqui, ó. Arrasta para cima. Ele estava lá no norte, né? Na Bahia. Bahia? Uhum. Ah, é. Pensei que estava no Maranhão. Ô, Hamilton, um grande abraço para você, meu irmão. Aparece. Beijo. Aparece. Traz presente. Aparece. Paga o almoço. Já tem que aproveitar. Tem que aproveitar, entendeu? Está vendo por que a gente não convida as pessoas para determinados ambientes? Porque não tem postura. Não. Não tem educação. Deus fala, aprenda a pedir. Então, já que ele está aqui, ele veio lá da Bahia. Vamos almoçar. E por falar na Bahia, está o Ribamar lá do Macapá. Lá do outro canto. Obrigado, Ribamar. Um abraço para você, Ribamar. O Alexandre Garcia está lá no Paranapungá. Sempre. Obrigado. A Elis Santos, meu Deus, está aí como sempre, também pedindo ajuda. Sim. Obrigada, Elis, por participar, mandar aqui. E a gente tenta ajudar. A gente tenta de alguma forma. Vamos lá para o JP News. A Aparecida Leal, boa iniciativa. Esse programa federal das meninas lá para o absorvente. Também gostei muito. Exatamente, Aparecida. A Simone Lúcio. Bom dia, bairro Jardim das Acácias. Um abraço para todos os moradores do Jardim das Acácias, inclusive a Simone. A Sayuri já está falando de tomar uma cerveja geladinha no final da tarde. Ó, Sayuri, já chama a gente. A Fátima Oliveira também está aqui mandando boa tarde. Fátima, boa tarde para você, viu? Obrigado. Acabou. O povo está com um pouco de receio de comentar. Por quê? Parece que vão fazer taxar agora. Vai cobrar. Vai cobrar? Um real e cinquenta por cada comentário. Depende. Gente, se for convite para tomar uma, assim a gente não cobra, não. É mentira. É de graça. Brincadeira, gente. Mari Verdun. Oi. Vamos tomar uma água? Vamos, porque eu estou soluçando, porque eu estou com frio e eu preciso tomar água. Fala o que você ia falar. Calor está lá fora. Aqui está menos cinco graus. Pega aqui. Pega. Vem você aqui. Pega aqui na minha mão para você ver como é que está trincando. Pois é. Culpa dessa pessoa aqui, que está... Olha os meus cabelos ao vento. Ó. Ó. Eu estou congelando. Oi, R.H. Me chama. Vai. Me leva que eu vou com você. Me leva que eu vou. Rápido. Eu volto já. Não sai daí. BBC Agora. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para, neste ano, vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticlora você encontra fundos ativos e frutíferos. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticlora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, para a Verticlora! Bem, para a Verticlora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma RAM mais trinta mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro, cinquanta prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma RAM mais trinta mil. Isso mesmo! Uma RAM mais trinta mil reais. MSCAP, ajude e concorra! Atenção, três lagoas! Não compre seu óculos ainda! A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar! Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às nove da manhã. Só no Instituto Visão Solidária, você encontra mais de dois mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às nove da manhã. Mais barato que ótica, é só no Instituto Visão Solidária. Vamos de esporte! Isso porque as seleções sub-13 e sub-14 de futebol aqui de Três Lagos foram destaque em torneio disputado no interior paulista. Inclusive, dois jogadores chamou a atenção e já foram contratados para representar times do interior do Paraná. Confira! Foi setenta equipes, né? É um campeonato muito forte e tivemos essa honra de fazer um bom campeonato, categoria sub-13 e sub-14. Chegamos ali às fases finais, chegamos a ficar quatro jogos invictos, sem tomar gols e perdemos a classificação nos pênaltis, né? O sub-14. E o sub-13 levou um gol no campeonato e fomos eliminados. Mas foi muito bom, o Israel foi prazeroso disputar esse campeonato e está valendo a pena a gente ver a evolução desses atletas. É muito bom e só temos que agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro e ao secretário de esporte Realino por esse apoio. Estamos no trabalho e tivemos a honra, hoje, Três Lagoas, categoria sub-13 ainda, né? Sub-13. Dois atletas foram contratados pelo PSTC, clube ali do Paraná, da cidade de Londrina. Clube onde revelou Fernandinho, Seleção Brasileira, Rafinha, São Paulo, Jadson, Corinthians, São Paulo, também, vários outros atletas, né? Que fugiu da memória, o próprio Dalgoberto, São Paulo. E esses meninos, o Cauã Cruz, vai se apresentar ali segunda-feira no PSTC. E o outro também, o Matheus Gonzaga, se apresenta também ali no PSTC, já contratado. Não vão ser avaliados, não. Então, foram aprovados ali, foram destaque desta Copa, né? Deste campeonato. E hoje, Três Lagoas, podemos ter essa honra. Seleção de Três Lagoas, com dois atletas contratados pelo clube PSTC do Paraná, ali de Londrina. Agora, técnico, esse é um dos projetos também aqui desse futebol de base. Revelar essa garotada para esses grandes times, ou seja, dar aquele empurrãozinho, já que para você chegar a um time profissional, é muito difícil. É, é muito difícil, mas o futebol é trabalho. O trabalho, a gente começou esse trabalho um ano, né? Um ano, e hoje a gente já está colhendo frutos, esses atletas tendo oportunidade, disputando campeonato de alto nível, né? Ali no interior de São Paulo. Para você ver, nós fomos vice-campeão. A categoria sub-14, ela foi vice-campeão do campeonato da AMI Regional de Aracatuba. Tirando o campeonato paulista, é o segundo melhor, considerado o segundo campeonato melhor do estado de São Paulo. E nós fomos vice-campeão, perdemos a finais por 2x1 por detalhes. Tivemos ali vários destaques também, né? Alguns atletas já estão em clubes. E agora, desse campeonato na Sul-Americana, em Lavinia, mais esses atletas que foram selecionados e foram os contratados, 2 contratados e mais 4 atletas que vão fazer avaliação. Foram escolhidos para ser avaliado nesse mesmo clube. É o zagueiro Azaf, né? O meia canhoto Christopher, o volante Arthur e o centroavante Vitor. Vitor Ribeiro foi escolhido para estar ali também no clube PSTC Londrina para ser avaliado. 4 atletas para ser avaliado, escolhidos e 2 contratados. Então, o trabalho está sendo bem feito, né? Com o apoio da Secretaria de Esporte. E também, no dia 17, vamos disputar a Copa dos Campeões em São José do Rio Preto. Ali só vai os campeões, né? Que chegou nas finais ali desse campeonato da Amina Regional de Arassatuba. E nós vamos estar em São José do Rio Preto, ali no dia 17, representando a nossa linda cidade de Três Lagoas. É a Sub-14. O vice-campeão regional de Arassatuba estará em Rio Preto, já nas fases finais da Copa dos Campeões. Onde nós vamos pegar equipes de Novo Horizonte da região, Catanduva, Taquaritinga, Bauru. É os melhores. E Três Lagoas, hoje, está nesse nível aí, com a graça de Deus e o trabalho e o apoio da Secretaria de Esporte e o nosso prefeito, o Ângelo Guerreiro. Agora, Tecno, a gente pode sonhar aí, quem sabe, no futuro próximo aí, a seleção de Três Lagoas, participando dos maiores torneios de base, que é a Copa Junior em São Paulo? Tenho sonho, né? O pessoal tem comentado nisso, porque futebol, Israel, futebol, ele é resultados. E eles estão vendo o resultado aí, estão animados. Podemos, sim, quem sabe um dia chegar a Copa São Paulo, que é uma das vitrines, né, mundial do Sub-20, daqui onde o Corinthians disputa a final, né, Corinthians e Cruzeiro. E Três Lagoas pode voltar aí esse cenário da Copa São Paulo, através do trabalho. Mas temos que trabalhar. Ainda falando de esporte, mas de uma outra modalidade, nesta semana um fisiculturista, empresário, influencer digital, esteve aqui em Três Lagoas. E é claro que nós aproveitamos aí para conversar com ele, ele que participou da inauguração de uma loja de suplementos. Confira. É isso, pós-pandemia, todo mundo começa a cuidar mais da saúde. E de lá para cá, o esporte nosso deu um boom, né, esse esporte existe há muito tempo já, quase 100 anos a gente tem o bodybuilding, né, mas é conhecido agora, agora já que vem chegando para a população mais comum, né, as pessoas buscando um corpo mais bonito, buscando mais saúde. Então o esporte cada vez vem sendo mais procurado. Agora, Matheus, antigamente se fala de músculo, algo muito longe, e hoje não. Fala de ganho de massa muscular, com até mesmo proteção da própria saúde. Sim, hoje tem muito estudo, né. Antigamente era muito difícil encontrar profissionais que trabalhavam com alto rendimento, unido com a saúde. Hoje se tem muito mais. Então é muito mais fácil hoje você encontrar um atleta saudável e com um físico bonito. Bom, nas redes sociais você já está com mais de 700 mil seguidores, inclusive grandes outros atletas de esporte, como Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, está ali no seu circo. Como que é conviver com essa rapaziada que tem esse lifestyle? Apesar de o nosso vínculo maior sempre ser no bodybuilding, hoje outros atletas de outras áreas nos acompanham, né. A gente representa a maior empresa da América Latina hoje, que é a Integral Médica. O esporte está crescendo muito, então atletas de outras modalidades começam a acompanhar o bodybuilding também e tem isso como exemplo. Você está aqui em Três Lagoas hoje para a inauguração de uma loja. E aí como é que está a sua agenda hoje como atleta e também um influencer? É, minha vida é corrida, né. Eu tenho empresas aqui, tenho empresas na Colômbia, vou por raio. Então esse mês é bem corrido, mas consegui tirar um tempinho para vir aqui para o interior do Mato Grosso, gostoso. Estou sendo bem recebido, dei sorte de pegar um dia menos quente. Então já vim hoje, amanhã eu já volto, mas acredito que dê tempo aí para retribuir o carinho para a galera. Grande Matheus Donaia que nos recebeu aí muito bem. Fisiculturista, o cara é grande, hein. Rapaz, é forte mesmo. Rápido intervalo porque no próximo bloco tem Sexta É O Bicho. Então sai daí. BBC Agora Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho. Essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais. Aqui o sistema é bruto. No Supergiro 50 prêmios de mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio uma RAM mais 30 mil. Isso mesmo. Uma RAM mais 30 mil reais. MSCAP ajude e concorra. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. E o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu. Que colaborou. Que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou ou lutou, mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Passos calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade. Preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra o presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem pra Passos. João Carrato 160. Passos calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care 19,99. Ômega 3 25,99. Talco Anjinho 9,99. Pomada Milagrosa 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora do DBC agora. Tá na hora do sexta é o bicho. Ofrecimento Dog in Box. O seu supermercado animal com frete grátis para três lagoas. DBC agora. Não dá pra negar que está fazendo um calorão, não é mesmo? E assim como nós, os nossos pets também precisam se manter hidratados durante o verão. Por isso, nós viemos aqui na Dog in Box tirar algumas dúvidas sobre hidratação dos pets. nesse período que a gente está passando, né? Como já comentei, no calor intenso, é muito importante a gente intensificar a hidratação dos pets. Então, a gente disponibilizar muito mais fontes de água do que antes, né? Então, a gente colocar mais potes de água, água gelada, a gente pode colocar cubinhos de gelo ali dentro para chamar mais atenção. os gatos, é muito importante que a gente coloque alguma situação de água corrente para eles, né? Para que eles se sintam mais interessados em beber água. Então, as fontes são bem indicadas para esses animais. Dependendo da temperatura que esteja aí do dia, quanto mais vezes a gente conseguir trocar essa água melhor, né? A situação dos gatos, a gente tem que ficar mais atento porque qualquer mudança de temperatura de água, qualquer coisinha que às vezes cai ali naquela água, eles já não querem beber. Então, quanto mais a gente conseguir trocar as fontes, né? Os bebedouros, mais eles vão ingerir água. Os sachês, hoje em dia, a grande maioria deles já contém boa parte dele de água, né? Então, para gato é interessante, eu sempre falo de gato porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? deles e quando a gente oferece o sachê, eles já estão ingerindo ali uma quantidade boa de água. E tem a possibilidade de a gente congelar esses alimentos úmidos, né? Temos opções aí no mercado onde a gente coloca o produto, congela e o animal fica ali se deliciando, se hidratando, né? E brincando com aquele alimento. Algumas frutas, né? Não são indicadas, mas hoje em dia a gente tem a melancia, uma fonte muito interessante porque ela é uma fruta onde tem bastante água, né? Então, quando a gente já está favorecendo essa ingestão de água, né? Maçã, banana, pera, tudo isso a gente pode dar para os animaizinhos. A gente vai perceber principalmente porque ele vai ficar muito mais ofegante, né? Do que ele ficaria e ele pode, dessa maneira, não conseguir fazer a compensação da temperatura e entrar no quadro de hipertermia. Então, o animal, ele vai ficando muito agitado, ele vai ficando infegante, ele começa a salivar mais do que deveria, ele pode ter quadro de vômito e aí ele vai entrando no quadro de hipertermia mesmo, podendo vir até a barba. E você já sabe, né? Aqui na Dog & Box tem diversas opções para amenizar o calor dos seus pets, como os picolés, comidas congeladas, sachês e tapetes de resfriamento. Dog & Box, o maior pet center do estado, com lojas em Tampo Grande, Dourados e Três Lagoas. E ainda entrega grátis nas três cidades. Dog & Box Pet Center. Compre pelo site e ganhe 10% de desconto. Frete grátis para Três Lagoas. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para pedir a sua música, reclamar de um problema do seu bairro para ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0 Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 No RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O ser humano é o ser mais adaptável que há. com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais. e o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos e mostrou que com persistência, paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou ou lutou mas não conseguiu, não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show Essa Ronda é Minha. Essa Ronda é Minha. E aí? Será que você aguenta? Brasil Shopping Construção e Distribuição Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão obras comerciais e barracão vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados atende revendas com preços especiais para construtoras parcelamentos em até 36 vezes no cartão financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses Brasil Shopping Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller 3469 A cultura é 100% modão A BBC é 100% informação E juntas, cultura e TVC somos 100% você Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio e tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM a sua rádio do seu jeito Band FM Você já conhece o Frutas Lagoa? Fica na circular do cartão postal de Três Lagoas a Lagoa Maior Aberto todos os dias das 4h30 da tarde às 11h30 da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora O Frutas Lagoa tem ainda lanches hot dogs churrasco na baguete tapiocas wraps e até omelete Acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa E o melhor atende também pelo delivery peça no comporto da sua casa ou também para aquele lanche na empresa notícia e cafezinho precisam ser quentinhos comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na cultura FM e TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin culinária asiática aqui no Shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no Gin Gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis temak sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-serve você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gin 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 culinária asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também Delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin Estamos de volta para agradecer a sua companhia como sempre durante toda essa semana de segunda a sexta-feira vocês fazem a diferença no programa nosso com certeza principalmente quando vocês interagem conosco manda as suas as mensagens manda mensagem no Facebook mas não tem problema também você que ficar acanhadinho quer participar não o importante é que você está aqui conosco na TVC HD canal 13.1 ou nas plataformas digitais gente muito obrigado de coração desculpa aí a brincadeira mas enfim a gente faz com muito amor e carinho para vocês beijo bom final de semana tchau até segunda Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD Mundo das Tintas o nome forte em tintas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade claro no Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato que ótica TVC Agora Mundo das Tintas